Música Anticipação da Suelani, Suelani qual a aula que você mais gosta aqui no estúdio Suelani? Aula de Jump Jump, aula de Jump Ô Suelani, já faz mais de 3 anos que você treina comigo, a minha aluna fiel Dá para perceber, Suelani, que a sua persistência, o seu foco mantém você sempre com o corpo Longe da obesidade, buscando qualidade de vida, Suelani Então tem que persistir, não pode parar além, Suelani Sim, o exercício físico e a alimentação é essencial para manter o corpo e a saúde O que te motiva assim a treinar a sua alimentação saudável, Suelani? O que te motiva? A qualidade de vida, com certeza, né? Aumentar a imunidade, tem tantas doenças, nós sabemos aí que a imunidade alta vai evitar de várias doenças E além de sentir mais feliz, tendo um corpo, né? Assim, é aquele que você sempre desejava, um corpo sem gordura, sem aquela gordurinha localizada Isso é muito bom, né Suelani? Com certeza Legal ainda, Suelani, obrigado pela sua participação Suelani com o foco total aqui no estúdio E aí, pessoal, mostrando os bastidores aqui no estúdio Ale Jesus E aí, galera, super animado aqui no estúdio Ale Jesus E aí, os bastidores Alan de Jump aqui no estúdio Ale Jesus Hoje, quarta-feira, seis da manhã, seis da manhã, quarta-feira, bastidores aqui no estúdio Ale Jesus E aí